Seguindo determinação do Tenente Coronel Lima Neto, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Capanema, foi realizada ontem no município a Operação Efeito Dominó. E de acordo com informações do Serviço de Inteligência, eles passaram a observar uma residência na Rua Almir Gabriel, no bairro São Cristóvão. Eles receberam denúncia anônima de que ali, naquela residência, haveria tráfico de drogas. Muitas drogas foram apreendidas após um serviço da Polícia Militar, um trabalho de inteligência e bastante observação da Polícia Militar, lá naquela rua Almir Gabriel, no bairro São Cristóvão. Em determinado momento, por volta de uma hora da tarde, ou por volta de uma e meia da tarde, os policiais militares observaram que uma pessoa chegou nessa residência e realizou a entrega de um produto semelhante a entorpecente. Eles fizeram a abordagem desse rapaz, que ainda não teve a sua identidade revelada, e adentraram a residência dele. Logo, foi realizada uma busca no interior dessa residência. Nos bolsos desse rapaz já foram encontrados 35 papelotes de substância semelhante a oxi. No interior da residência estava o pai dessa pessoa, desse rapaz, que não queria deixar a polícia fazer as buscas lá. Mas, sabendo já que ali naquela residência havia droga escondida, os policiais realizaram uma busca no sofá. E, por debaixo do sofá, debaixo da espuma do sofá, olha só a quantidade de drogas que a polícia encontrou lá no local. 36 papelotes de substância semelhante a oxi. Nas dependências da casa também foram localizados 7 porções de substância semelhante a maconha prensada. Ainda um valor em dinheiro de R$ 391,00 em cédulas, mais R$ 24,50 em moedas, além de um cachimbo e um moedor. Os nacionais, que, repito, não tiveram suas identidades reveladas, foram apreendidos juntamente com os produtos de entorpecentes e encaminhados para a delegacia de Capanema para os procedimentos cabíveis.